Música 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 Pahela ta kooi ne luthi, aana vini tappé ya C, tappé ya C, tappé ya Pahela ta kooi ne luthi, aana vini tappé ya Mucche tina tharobar, pere vini rakhé ya Kato di međam ji seher vich aay, bas paati diya Kala kar di rendi ye Kooi Saturday, Saturday Kar di rendi ye Kooi Saturday, Saturday Kar di rendi ye Sad cheat, saturate Kooi sad cheat, saturate Kooi sad, saturate assassination Sanche, first Bugün Kpar Dekho, Aya, signwaar Para fazer V.I.P. Para fazer V.I.P. Im preparada como bebê- wore Vou fazer o ensino No ponte complemênttery Deve com a rapidez Isco Gali jai e lambi, usco music jai e Loud Yeh jaati nahi ke club mein jahan hota dunga Loud Ludhianen se aai ladki Univorsdi pardati hai Kaiti dho hai student hai But I doubt Mundeyan de vallene tu shudde ya nhi kak Jadho sunday manday karay thera chute ghanda lak Aati Honda mein Aude mein jaati dukhe Saka, 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 Baby, what the f**k Chau dica de fievertes é novo. Rôz rảoados sounei-sounei coollias no lobo da. Chau dica de fievertes é novo. Chau dica de fievertes é novo. Rôz r simplify, Ms. Saorii, coollias no lobo da. Na tongue é cha si é. Na Khandei carei ochere v ear and sim sobore hay. Amém, amém. Transcrição e Legendas por Query